Uma parceria entre a Biblioteca Pública de Santa Catarina, o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos da UFES, que é responsável pelos cuidados com obras raras catarinenses. Voluntários de diversas áreas do conhecimento participam do projeto que resgata a história do nosso estado. Vamos ver. Um mini ralador em que é passada a borracha, sempre de cima para baixo para deixar farelos sem pedaços. Parece receita. E é, a técnica é o início de um trabalho que já deu para perceber, né? É minucioso e cheio de detalhes. Nós estamos fazendo o diagnóstico desses documentos agora para conservação, restauração e algumas encadernações necessárias também. Todas essas obras são obras raras de Santa Catarina e se encontram no setor Santa Catarina, no terceiro andar da Biblioteca Pública de Santa Catarina. Ao visitar a Biblioteca Pública do Estado, é possível reviver Santa Catarina nos séculos 19 e 20. São vários documentos, livros com relevância histórica, que contam, até pela grafia das palavras, que muita coisa mudou. Esse é o setor Santa Catarina. Daqui estão saindo 1.325 obras avulsas e 85 caixas como essa, que precisam de um carinho especial. Aos poucos, agora as caixas vão chegando aqui para que o trabalho de higienização comece e que é feito por cerca de 30 voluntários no Laboratório de Conservação e Restauração. Do ponto de vista técnico, o que nós estamos fazendo aqui é o diagnóstico e a higienização mecânica. Então, nós fazemos uma limpeza com uma trincha macia, com o pó de borracha, para tirar as sujidades superficiais. Nesse tratamento primeiro, primário, a gente descobre se o livro tem alguma necessidade específica de restauração, por exemplo. O tempo está marcado não só no ano de publicação, mas também nas páginas envelhecidas. Uma revista do início do século XX, em 1908, é uma revista que é publicada aqui, em Florianópolis, que traz dados, que traz fontes de como a população vivia naquele momento. Já são mais de 20 dias dedicados e a previsão de concluir o trabalho é dezembro do ano que vem. É que o tempo de reforma depende, por exemplo, do formato do livro, da qualidade do papel e do estado em que ele está. O que não pode ser curado aqui é transferido para o laboratório da UFSC. Todas as quartas-feiras da tarde e sextas-feiras da tarde, o professor vem para a biblioteca aqui no laboratório, LACRE, Laboratório de Conservação, Restauração e Encadernação da Biblioteca Pública, com os alunos e os voluntários, para fazer a higienização desse material, inicialmente o diagnóstico deles, depois a higienização para a conservação e a restauração deles. Também o professor leva o material que não conseguimos fazer aqui, lá para o Labcom, para o laboratório da UFSC, para fazer lá no Departamento de Ciência da Informação. O respeito pela história catarinense começa com um fino trato ao manusear a obra. Usar luvas e máscaras é uma regra e a paciência é uma virtude importante. Eu gosto muito da questão física, de sentir o documento, de cuidar dele e eu sempre tive muito um gosto pela história e pelo documento, pelos livros, então estar aqui ajudando a reconstruir, a manter isso vivo, sempre me aqueceu o coração. As obras raras aproximam quem tem décadas de experiência e os mais jovens que estão aprendendo as artimanhas do restauro. São estudantes dos cursos de arquivologia, biblioteconomia, museologia e história da UFSC, monitorados pelo professor, que estão aprendendo muito além do que está sendo oferecido nesse curso de extensão. E esse trabalho com os documentos, essa técnica, a primeira técnica que é a de higienização, ela vai acalmando a gente. A gente está num ritmo de ansiedade, muito alucinado por tudo e ao que você chega e vai trabalhar com a trincha, que é um pincel macio, ao trabalhar com o pó de borracha, levemente passando de folha por folha, você vai se acalmando e entrando no espírito da conservação. O universo literário é a paixão da Sabrina, que está sempre buscando conhecimento, e em pouco tempo, ela já definiu a importância desse trabalho para as próximas gerações. E traz uma história, né, o livro. Não só de quem escreveu, quem colocou o seu texto ali, mas quem produziu, né, o papel, a tinta que foi usada, a capa. Só de quem conheceu. Até a próxima. . .